Entre os meses de janeiro a outubro de 2020, um total de 599 crianças e adolescentes sofreram abusos sexuais e outras 23 exploração sexual. E em 2021, no mesmo período, 636 crianças e adolescentes sofreram abuso sexual e outras 21 foram exploradas sexualmente, segundo dados do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O levantamento corresponde a apenas 45 municípios dos 141 do estado, onde estão implantadas os CREAS. Em 2020, o mês que mais registrou atendimento foi julho, com 91 atendimento a vítimas menores de idade. Já em 2021, a Secretaria atendeu 89 casos a crianças e adolescentes. Isso em apenas 45 cidades. Se for contabilizado 141 municípios do estado, certamente estes números seriam maiores. Em todo o estado, 320 ocorrências foram registradas de abuso à criança apenas nos três primeiros meses deste ano. Já os dados da Superintendência do Observatório de Segurança foram registrados 1.159 casos de estupro de vulnerável de janeiro a novembro de 2020. Neste ano, houve um aumento de 3%, com 1.188 casos de estupro registrados em todo o estado no mesmo período. As crianças ou adolescentes que foram submetidas à prostituição ou à exploração sexual em 2021, houve um aumento de 30% nos casos. Foram registrados 13 casos de janeiro a novembro.